O toque de carros caros Já não ligo pro que falam, sou gigante E a vida é curta, vou vivendo como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era o meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério O toque de carros caros, já não ligo pro que falam, sou gigante E eu vou viver como eu quero, uma casa em cada canto Família bem era o meu sonho, hoje eu tô proporcionando Cês não me leu, era sério, de olhar no pulso nem destaca Olha o brilho onde eu piso, eu me sinto iluminado E é só disso que eu preciso, quem me quer beitar do meu lado Quem diria esse menino do futebol descalço daquela rua Pros foco do mundo sorrindo, humildade desde o peso Tenho tudo que mereço, levantei de várias quedas Foco desde o começo, já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti, hoje é tudo no meu nome Hoje é tudo no meu nome Um toque de carros caros, já não ligo pro que falam, sou gigante E a vida é curta, vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era o meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levam a sério Um toque de carros caros, já não ligo pro que falam, sou gigante Eu vou viver como eu quero, uma casa em cada canto Família bem era o meu sonho, hoje eu tô proporcionando Cês não me levam a sério, não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão, eu vim de lá também Mostrando onde geral pode chegar O boticário não me torna melhor que ninguém Faz um pé de favelado, mano, é coisa rara Pra hoje eu fiz aí um jorda de mais de um barão Já vi prego na coia, cês não sabem de nada Pois o zero foi e ninguém sumou Ao que fechou, os irmão gostou Explanou, fudeu, favela abraçou Deus abençoou, mano, aconteceu Sempre fui, mas eu, eles percebeu Ganhou na mochila, eu vi quem torceu Vida louca, cica, pé no pai que vinga A joelho no chão, a quebrada venceu Um toque de carros caros Já não ligo pro que fala Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era o meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levam a sério Um toque de carros caros Já não ligo pro que falam Um toque de carros caros Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era o meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levam a sério Obrigado, irmão Máximo respeito Satisfação total daquele jeito Nós iluminados Iluminados Um toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto Família bem era o meu sonho Hoje eu tô proporcionando Cês não me levam a sério Um toque de carros caros Já não ligo pro que falam Sou gigante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau